O caos na saúde, a fila de espera por cirurgias só em hospitais federais já chega a mais de 17 mil pessoas. O caso mais grave é do hospital de bom sucesso. Jackson Silva foi até lá e mostra agora esse e outros problemas pra gente. Na volta tem o dedo na cara, Rodo. Olha a dificuldade desse senhor que está esperando por atendimento há horas. O hospital federal de bom sucesso é o reflexo do abandono. Chegamos ontem aqui 9 horas da noite. Para ser atendida? Ser atendida 1 hora da manhã e foi agora que por muito custo foi atendida a resposta do exame dela. Que ela está com pedra no rins e liberaram ela pra casa. Não resolveu nada? Nada. Segundo a recepcionista, não há médicos para atender nem mesmo na emergência. Ela já esteve internada aqui uma vez e a doutora pediu pra qualquer coisa voltasse com ela aqui. A gente voltou com ela aqui, falou pra gente não ir em UPA nenhum porque o negócio dela é sério. E até agora nada. E ela está aí, ó. Não tem médico. Não tem médico. É um absurdo isso, né? Laísa chegou ao hospital com a avó. Não tem neufologista, não tem medicação. Ela está sem remédio de expressão desde ontem. Mais de 17 mil pessoas ainda aguardam por cirurgias nas unidades federais do Rio de Janeiro. Somente aqui no Hospital de Bom Sucesso são 5.144 pacientes à espera de uma vaga. Ah, tem que esperar, né? Vamos fazer o quê? A gente tem que pedir a Deus pra gente não ficar doente e parar no hospital. Porque infelizmente está um descaso mesmo com a saúde. O defensor público fala sobre o cenário dramático nos hospitais. Fila de espera em todo lugar do mundo existe. O problema é o fluxo dessa fila. Muitos desses pacientes aguardando até 10 anos pela realização de uma cirurgia. Outras unidades também sofrem com o mesmo dilema. O Hospital Federal dos Servidores do Estado está com 4.908 pacientes na fila de espera. Logo depois, vem o Hospital de Ipanema, com 4.442 pessoas aguardando. O Hospital do Andaraí, da Lagoa e o Cardoso Fontes também sofrem com o mesmo problema. O que a gente assiste é uma banalização da questão da saúde. Só pra você ter uma ideia, essas unidades recebem 1 bilhão e 500 milhões de reais pra fazer a sua autogestão. Não falta dinheiro, mas falta insumos e medicamentos. Então é uma situação muito complexa. Porque o paciente chega na unidade hospitalar na esperança de ter o seu problema de saúde solucionado. E não acontece isso. Muitos perdem a condição cirúrgica, outros vão a óbito e um efeito perverso disso. Essas pessoas procuram uma defensoria pública. Nós ajuizamos as ações individuais e boa parte dessas liminares não vem sendo cumprida.